São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, Dentre todas a mais bela, de toda sua Galileia, casar com Débora ou com Sara. Meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente, ser capinteiro, e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder, com Maria. Meu bom José, você podia, ter muitos filhos, com Maria. E teu ofício ensinava, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia, andou com estranhas ideias, que fizeram chorar Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria, ser feliz com sua Maria. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos no quarto dia da novena a São José, o homem lutador. Coloque a sua intenção hoje. Como você tem que lutar pela integridade, pelo amor, pela misericórdia, por tudo aquilo que nós estamos necessitando, o mundo necessita. Você está necessitando do que? Sua família, o povo, peça mesmo a São José, a sua intercessão, junto a seu filho Jesus, pelas suas necessidades e pelas necessidades de todas as pessoas do mundo inteiro. Como é bom, meu irmão, minha irmã, olhar para São José e ver o esforço que ele fez. Ele morreu a si próprio. Ele foi morrendo a sua vontade, a tudo aquilo que ele idealizava humanamente. Mas como ele se colocou nas mãos de Deus, Deus fez de São José este grande homem para a humanidade. O pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, formou a família de Nazaré. Ele teve que lutar muito, um lutador fiel, um lutador de Deus. Como é bom olharmos a Sagrada Escritura e ver como Deus olhou para os profetas, como Deus olhou para os grandes homens da Sagrada Escritura e foi mostrando para eles como caminhar na lealdade, na sinceridade. Como Deus preparou e continua preparando ainda hoje cada um de nós para vivermos em uma família santa. É difícil? É difícil? Muito difícil. Porque eu tenho que morrer muitas vezes ao que eu gostaria de fazer. Mas como é para o bem da humanidade, como é para o bem da igreja. E eu sou igreja, eu tenho que viver nas mãos de Deus. Quem é esse São José tão espetacular para o mundo de hoje? Este homem que a humanidade está precisando ver através do exemplo, através da paternidade. Como Deus faz acontecer dentro de nós algo novo. Por isso temos que observar a palavra de Deus e mergulhar, como nos dizia São João Paulo II, mergulhem na palavra de Deus, vivam a palavra de Deus. E nós temos que sentir que Deus usa de nós. Por isso nós não podemos brincar com a vida. Não brinque com a vida. Não brinque de viver família. Nós temos que viver família cristã. Eu tenho que viver a minha consagração na íntegra. Você tem que viver a sua vocação na íntegra. Porque São José nos mostrou. Olha, se você já assistiu o filme de São José, você pode observar que luta. Para quando Jesus nasceu. Depois a fuga para o Egito. Depois o retorno. E tantos momentos difíceis. Ele não ficava na bronca. Mas ele enfrentava a bronca. Nós não podemos ficar no mal estar da minha vida. Não. Eu tenho que enfrentar. Nós somos filhos, filhas amadas, amados de Deus. Nós temos que viver e mostrar para essa juventude de hoje. Como é bom ser de Deus. Por isso sempre pedir. Valei-me São José. Valei-me São José em todos os momentos difíceis. Valei-me São José. No momento que eu não consigo enxergar a verdade. Valei-me São José. É o grito da humanidade a São José hoje. E nós vamos ver como a lealdade de São José faz com que nós possamos olhar na família de Nazaré. Algo transformador para o mundo. Hoje nós vivemos esta pandemia. Mas nós não podemos parar na pandemia. Nós temos que lutar contra a pandemia. E é na oração, meu irmão, minha irmã. Pedir e recebereis. E olha quanta dor. Quanto mal estar está trazendo este vírus. Como o Covid tem mostrado que nós não podemos deixar passar despercebido este momento trágico para a humanidade. Por isso a oração. A oração me acalma. A oração ilumina os médicos, cientistas. Ajuda os enfermeiros e enfermeiras. Ajuda todos aqueles que trabalham pela luta. Esta luta pelos enfermos. A luta pela humanidade. Como eu tenho que perceber na vida de São José que ele não parou nos limites. Ele lutou. Por isso, meu irmão, minha irmã. Lute. Lute. O rosário nas mãos. Nossa Senhora tem pedido tanto que nós rezemos o rosário. Pediu em Fátima. Pediu em Lourdes. Tem intercedido por nós, Maria. Para que nós sejamos filhos amados de Deus. Que nós sejamos dentro da igreja. Exemplo de santidade. E o exemplo de santidade, meu irmão, minha irmã. É oração. É entrega nas mãos de Deus. Porque Deus não brinca conosco. Não. Deus acredita. Acredita que você é um homem justo. Que você é uma mulher justa. Como ele acreditou em José e em Maria. E quis que Jesus nascesse em uma família. Porque o mundo precisa de uma família. Honestidade, esperança, lealdade, fraternidade. Momento forte da nossa vida. A responsabilidade. Irmãos, irmãs. Nós temos que obedecer a Deus. O que Deus pede de você? Você está respondendo? Como você está respondendo? Pare para pensar. Como você está respondendo? Como pai. Como homem. Como filho. Como mãe. Como filha. Deus olha para nós com misericórdia. Meu irmão, minha irmã. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. A natureza não. A natureza não nos perdoa. Se eu levei uma vida leviana. Se eu levei uma vida de qualquer jeito. A natureza vem cobrar. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Por isso surgem profetas. Surgem pessoas que lutam pela integridade do mundo. Você, nós, vamos lutar para sermos pessoas de Deus. Pessoas que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossa juventude pode dizer. Vale a pena ser de Deus. Valei-nos, São José. Consagração a São José. São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria. Tu empregaste toda a tua vida no perfeito cumprimento de teu dever. Tu mantiveste a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de tuas mãos. Protege bondosamente aos que se voltam confiantes para ti. Tu conheces suas aspirações e suas esperanças. Eles se dirigem a ti porque sabem que tu os compreendes e proteges. Tu também conheceste as provas, o cansaço e o trabalho. Mas, embora dentro das preocupações materiais da vida, tua alma estava cheia de profunda paz. E cantou plena de verdadeira alegria. Por intercessão de São José. São José, homem lutador, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recorrem a São José. Recorrem, recorrem, recorrem a São José. Brantbode-feu-o, a São José. Teve a Manin de Alfonso e Amém.